Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, já vamos começar agradecendo a todos os inscritos, muito obrigado Obrigado pela sua colaboração Estou meio atrapalhada, para variar, se não não é o Leandro Mas muito obrigado pela sua colaboração, pelos likes, comentários e compartilhamentos E claro, a inscrição de vocês que é muito importante Estamos aí, crescendo cada vez mais Já estamos com 11 mil inscritos Olha que bacana galera, 11 mil inscritos Top, top Galera, recados rapidinho Visite a nossa playlist, que tem bastante vídeos bacanas lá Temos da Fiat Toro É, desde quando compramos, temos vídeo lá Quem não assistiu, assiste lá que está muito bacana Temos da X-Port, miniaturas de X-Port Temos de Fórmula 1 e games de Fórmula 1 Olha que bacana, para quem é novo e não conhece No começo da pandemia a gente fez uns games aí, zoando, bagunçando Ficou muito legal esses vídeos aí da Fórmula 1 do PS4 Vale a pena assistir, está bem bacana Está tudo lá na playlist Visita lá, que tem muitos vídeos bacanas Tem vídeos de viagem, vídeos de encontro de carros Tem bastante coisa legal lá galera Dá uma olhadinha na playlist que vale a pena Está tranquilo? Faz um tour que vale a pena lá na playlist do nosso canal E a comunidade também do nosso canal Que a gente posta, né? A gente posta bastante coisas bacanas aí Vale a pena dar uma olhadinha Acho que enquete faz tempo que eu não faço aí na comunidade Aí na verdade, né? Do YouTube na comunidade Mas tem avisos quando tem vídeo Tem bastante coisas legais Tá bom galera? Eu acho que é isso aí Para quem quiser participar do quadro coleções É só gravar com o celular deitado, tá galera? É bem simples Costumo deixar em todos os nossos vídeos O nosso Instagram aí do canal E o meu Facebook O link, então Se você quiser Vai lá, clica no link aí Siga lá a página do Instagram Ou o do Facebook aí Da minha página Que lá você pode mandar Através do direct, né? Da mensagem Você pode mandar para nós A sua gravação Para participar do quadro coleções, tá? É só gravar deitado Procura elevar um pouquinho mais a voz Para ficar a qualidade do áudio bacana E também É um lugar claro, né? Para ficar legal também a imagem Tá bom galera? Eu acho que é isso aí Vamos lá para o vídeo Que está bem bacana Da escala 1 por 43 Tá bom galera? Fique com o vídeo Até mais! Fui! Fique com o vídeo Fique com o vídeo Fique com o vídeo Meus queridos Estamos com essa bela miniatura Da escala 1 por 43 Galera, vamos falar um pouquinho Rapidamente dessa bela miniatura Galera, ela se chama Corsa Wagon E ela foi fabricada no Brasil Em meados de 1997 E ficou até 2002 Olha que legal, né galera? Muito top essa miniatura E ela Quando ela saiu em 97 O motor era 1.6 16 válvulas Depois de dois anos Virou o motor 1.0 16 válvulas Tinha a versão GL GLS E a Super Bora lá Ver esta bela miniatura Em detalhes Com vocês! Olha só galera Que bacana E você viu? Ela é uma miniatura Chinesa Se eu não me engano Tá? É... Para você ver que legal, né? Não foi só no Brasil Que foi fabricado, né? A Corsa Wagon Só que lá tinha um outro nome É Sally, né? Se eu não me engano É isso daí É a pronúncia Se eu tiver errado Me perdoem Olha lá, ó Lá Ela era uma X... Não S-L-X-A-T Olha Será que é de automático? Não sei, né? Nossa Ela é da GM Eu nem consigo ler aqui Mas aqui eu acho que é o nome dela mesmo Muito bacana, né galera? Aqui dá para ver agora Legal, olha lá Nem vou arriscar pronunciar Que vocês vão dar risada à minha cara Vou falar errado Então é da GM, galera Olha que legal, galera Uma miniatura muito bem feita Olha Blacklight Olha esse detalhe dos embaçador do vidro Né? Olha o limpador do vidro também Aqui do para-brisa Galera, olha esse detalhe dessa miniatura E ele é escalão por 43, hein? Olha essa rodinha aqui Legal do Corsa 2000, né? No Brasil Essa rodinha veio a partir dos anos 2000, né? Se eu não estou enganado É isso daí Olha que bacana E ela, claro Não é baseada no modelo do Brasil É baseado No modelo Acho que deve ser chinês Olha lá As siglas ali, ó Que eu não consigo identificar Não é maior Mas lá tinha um repetidor de seta E tal Bacana, né galera? Aí, ó Tá vendo que ela está escrito Acho que é em chinês, né? Deve ser em chinês Japonês não deve ser, não Tinha um outro símbolo, galera Vamos dar um zoom Para a gente ver se a gente descobre Ó É um outro símbolo Que não dá nem para saber Que símbolo é esse Ó os farol de milha É tipo um ferro, né? Que colocaram aqui Em vez de colocar um vidrinho Mas, ó Imita bem, né? O farol, né? Lembra até, ó A luz lá Interna Bem legal, né, galera? É um pouquinho diferente Da nossa, claro Mas lembra bem A nossa Que foi fabricada Aqui no Brasil E é uma miniatura Muito bem feita, galera Ó Os Limpadores de para-brisa Muito bem feita Olha que legal aqui O O tanque, né? Ó A marca das maçanetas Muito tanque Muito bacana, né, pessoal? Show de bola Vamos ver se a gente consegue ver Alguma coisa Internamente Não vai dar para ver bem, né? Olha isso Olha que bacana A gente não vai conseguir ver os detalhes lá De dentro, não Vamos ver Vamos ver aqui agora A parte do assoalho Olha que legal, galera Muito bem feita, hein? A gente parece que tem um Pelinho aqui Alguma coisa Voando Agora, galera Não vou conseguir identificar o fabricante Não sei se Esse daqui é o fabricante Não tenho ideia É, ó Deve ser o fabricante Porque aqui Né, ó É Sailin Acho que é isso Sailum Sailin Deve ser Não sei como que é a pronúncia Ó, não é da escala 1x43, não, hein? Eu errei, galera Nossa Olha, é da escala 1x48 Ela é menor que a escala 1x43 Caramba Eu jurava que era da escala 1x43 Não é, não 1x48 Me perdoem aí Porque Porque eu falei errado Escala 1x48 E eu achei essa miniatura aqui Lá na loja O Mundo das Miniaturas Não sei se tem no Mercado Livre Teria que procurar Talvez tenha também É isso aí, galera Ah Olha que legal, né? Essa parte aqui Agora esqueci o nome Bagageiro, né? Pra colocar bagageiro Muito bacana Muito bem feitinha, né, pessoal? Bem feitinha mesmo Bonita É um verde limão No vídeo ela fica até Mas acho que é por causa da luz aqui Puxa mais, né? Mas é um verde limão clarinho aí É isso aí, meus queridos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo Tchau, tchau Fui Tchau